E aí galera, beleza? Aqui é o Artv e hoje pessoal é o Mookay. Somos um podo kung fu-pando. Eu quero falar sobre isso. Toma, toma, toma. Somos um dragão guerreiro, Mookay. Dragão guerreiro, Mookay. Manda, manda, manda. Toma um passinho. Alter a aparência, já volto. Já entrou logo, nem pensou. Eu vou alterar a minha também então. Eu quero alterar o tido kung fu-pando. Aita, achei. Isso aqui, eu, isso aqui. Ai, eu tô escondendo minha roupa. Ai, eu vou ficar tão bonitinho. Eu tô indo já também. Ai, eu vou ficar tão bonitinho. Tô pronto. Calma, eu não estou me arrumando ainda. Ai, pera aí, eu cliquei aleatório, perdi tudo. Eu cliquei aleatório, me perdoa. Eu tava prontinho, aí cliquei aleatório pra ver se era alguma coisa. Estou pronto. Calma aí, saí. Cadê tu? Gente do céu, que terror! Ah, como eu fiquei. O rabo, tu tem rabo! Tem o rabo? E tu não tem, e tu não tem. Não. Tu tá aqui, eu tô traitoso. Não tem não, não tem agora, não tem agora. Vai ficar encostando na parede. Não mita a sua arinha, não mita a sua arinha, sua pana. Eu não tenho rabo, não. Eu não tenho rabo, não. Sai, tu vai ficar brava. Dragão guerreira, vem. Vamos lá. Salvar o mundo. Fala com o instrutor. Vamos, teu tio. É, ok, chegou a hora. Isso tá engraçadinho, né? Eu parei, parei. Eu uso o pegamento de viagem quando estiver pronto pra sair. Tô pronto pra sair, irmão. Tu treinou? Treinou legal, vambora. Vambora, vambora. Tamo grande. Tamo grande, nem li nada. Deixa eu dar uns socos aqui. Beleza, dá um soco aí, legal. A gente viajando. A gente nem olhou o mapa, nem viu o que era o mapa. A gente só foi, tá ligado? Só segue a aventura. Ó, chegou a galera, estamos unidos ali, ó. Tam, 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 tam. Ó o povo, ó o povo. Nossa, elite espiritual. A gente boa demais, o povo, velho. Será que a gente é filho dele? Parente? A gente é parente, é meu tio. Parente. Parece, tudo tem uma cara de povo mesmo. Aprenda só como foi com atividades. Olha, atividade, ó. Ixi, eu tô lembrando de colégio, ó. Muito seu estilo de moda. A gente tem essa moda também. Tá já. Já estou pronta para dançar. Dançar não, lutar. Eu acho que isso é o Palácio de Jade. É o Palácio de Jade? Isso aí é o Metal 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 Chifu. Mentira. Olha o Chifu ali, ó. Metal Metal Chifu, acho que ele tá dormindo. Será que ele dorme em pé e finge que tá acordado? É, dorme em pé. Ok, estamos agora lá do pôr, tem um mapa. Já tá entrando dentro de mim. Já tá entrando dentro de mim. O quê? Never say never, get up, get up, up, up. A música do Jashibiba, educando por fã. Eu sei, mas essa performance aqui é incrível. Isso que é YouTube Premium? Never say never. Esse é o YouTube Premium? Esse é o YouTube Premium? Esse é o YouTube Premium, meu amigo. Vamos embora. Pô, tu desceu a escada por quê? Você tem que subir. Ok, estão subindo. Exercício, já tô começando. Tô brincando, desceu. Vamos falar com a Tegresa ali embaixo. Oh, caramba! Tegresa ali embaixo, desce aí. Olha o Pai do Pôr. Ah, não, eu guardo o Palácio, ignora. Não, Pôr. Não, o Pai do Pôr não. O Pai do Pôr tá ali, pôr. Cozinheiro lá, ó. E aí, Tegresa ali, gente boa, né? Ih, Tegresa não era nada, não. Os pais já vai ter que subir. Deixa eu falar com o Pai do Pôr. Têm bastante. É o Pai do Pôr. Será que ele tem um Lame pra gente? Tem o quê? Lame Naruto, pôr. Não, o Pôr come Lame também. Ele come Lame, tá na dieta dele agora. Ele come bambu, pô. Come não, véi. Ele come bambu, pô. Pôr, tu joga o Minecraft, não? Tu já viu ele comendo pão? Eu sou o amigo dele, eu sei. Eu sei como é dele. Eu já vi ele comendo. Pôr, fala aí o que tu quer comendo. Fala aí, fala aí, na moral. Fala aí, ajuda nós dois aí. Fala aí. Caminhos, fechei. Símbolos, fechei. Atefato, fechei. Ah, que se dane. Fala com o Shifu, ele sabe o que ele faz. Nossa, amor. Ih, falou com o Shifu. Ó minha habilidade aqui, ó pra mim, ó pra mim. Ó pra mim, tá dando pra mim. Paz interior, Jô. Ó pra mim, ó pra mim. Toma. Toma, toma, toma. Tu não fazia. E Shifu. Que papo de paz interior. Paz interior, paz interior. Aqui eu tomei banho. Aí. Rapaz, o pergaminho, mundo, o negócio lá, o artefato. É, tá sem o artefato. Roubaram os pá, né? Ah, é, a gente tem que salvar o artefato. Essa é a nossa missão aqui. Ah, legal, legal. No mapa tem um negócio apontando pra gente ir, mô. Acho que é bom ir lá, né? É, ir lá, vamos. Ih, pula aí. Não, só quis ver a estátua do grande homem tataruca. Esqueci o nome dele. Mano, como é que eu esqueci o nome dele, mô? Fala pra mim o nome dele. Fala pra mim o nome dele. Eu vou falar porque eu quero que eu só comente o rio. É o mestre Mitsushirum. É o que Mitsushirum, velho. Mitsushirum é a sopinha. Não pode ser o mestre Sopa agora. Os antigos mestres, os antigos mestres, os antigos mestres. Ô, aqui, ó. Vamos lá. Pera aí, pô. Pera aí que eu não tenho muito escarne, não. Bora, bora. Não subi escarne, tremei, não subi, não, pô. Treino demais. Pera aí, parou, 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 parou. Gindaste, ué. Ninguém tira. O nome dele é... Não, pera aí. Faz isso não. O nome dele é Gindaste. Por que o nome dele está Gindaste? Não, parou, parou. Eu estou indo no Google agora. Mas por que no Google? Não é Gindaste o nome dele. Não, não. O panda. Nomes. Eu lembrarei, eu acho. Calma, eu estou vendo elenco. Ele é o garçamo. Gindaste. Pô, mas também eu fui meio burro de pesquisar no Google porque ele é uma garça, né? O da tataruga é ogue. Pô, eu não sei, mano. Gindaste me pegou um pouco. Eita. Eita, pô. Tutorial nunca, né? Nunca. Nós somos dragões guerreiros. Como é que faz? Não seja acertado. Bonecas atingidas. Ah, tem que bater no boneco ali sem... Nossa, mas também, pô. Ih, vai na frente. Calma, eu consigo, velho. João? Espera aí. Ai, tomei agora. Peraí que tomei. Nossa, eu estava bem no começo, tomei nada. A Tins aí que pegou daqui. É o treinamento mestre, João. Vai, vai. Está do teu lado. Atinge aí, atinge aí. Ai, ai, ai. O ele não quer também. Boa, boa. Nossa, eu estou tomando uma surra. Meu lado, eu peguei, peguei. Peguei, eu pego aqui também. Pega aí, pega aí que eu estou tomando uma surra. Por que, irmão? Eu não estou tomando nada. Estou mole? Esse é o treinamento mestre. A gente é mole em falgais, pô. A gente não toma isso aqui, não. Tomei. Está do teu lado. Ai, tomei muito, tomei muito. Me ajuda, me ajuda. Vai logo. Vou bater, vou bater. Peguei. São quantos, velho? Eu comecei a preocupar agora com a numeração de... Infinitos de bonecos para a gente bater? Aham. Nove. Mas só tem cuidado para não ser acertado. Mais um, mais um, mais um. Trinta segundos. Ah, ele tem tempo, ele tem tempo. Tá, morri. Ih, João. Eu estou aqui ainda, meu amigo. Relaxa. Eu vou te dar orgulho. É, eu tenho que eu espero, né? Dá um olho mais pra ele. Oi, dá pra descer ainda? Eu estava olhando. Ah, pai, estou só olhando. Eu estou olhando e estou acendo. É aquele do meio, velho? Nossa. Dá orgulho, velho. Cadê o orgulho? Boa. Agulho, agulho. Tive orgulho, tive orgulho. Omitidão. Os melhores. Peguei um aqui. Vou fazer um 15 bonitinho. Medalha de ouro, hein? Medalha de ouro. Calma aí. Já estamos indo para a Olimpíada. Calma aí. Já estou ligando. Calma aí, já. Estou ligando para o comitê olímpico. João, daqui sabe pra onde que a gente vai? Pra onde? Quando vai ser a próxima Olimpíada? Derrotar o Tailung. O Tailung, gente, boíssimo. Vou trocar do lado. A gente vai ter que derrotar o Tailung daqui. Você sabe disso aqui? Eu treino. E agora? Agora que treinamos, estamos pronto para o Tartarung. Ah, então peguei um de viagem. Pode viajar para alguns lugares. João, peraí que alguém está aqui, ó. Quem? O Ogway. Vem cá. Ah, o Tartarugo. O Mestre Ogway. Sempre conheço. Essa não. Só para dar oi mesmo. Mas vamos. Gente, boa demais. Gente, boa demais esse Mestre aqui. É, eu me sustiro. Vamos. Por favor, respeito. Por favor. Vamos, pega o vídeo de viagem. Quer usar? Você vai usar aqui. Eu estou com o mapa do palácio. Tu me desculpei agora. Tu percebeu agora. É só ver agora. Ele está apontando para lá, para o treino ainda. Por que a gente tem que voltar para o treino? A gente não passou já o treino. Não, já acabou já. Aqui a gente vai fazer nosso destino. Eu vou clicar no Vale da Paz. Vamos no Vale da Paz. Não, eu quero lutar. A gente tem que ir lá para o Tailung. Ah, me levaram. É sequestro, pô. Vila dos Pandas. O que será que tem lá? Na Vila dos Pandas. Cogumelos. Bambu, você tem? Duas horas, duas horas agora. Espera aí que a gente vai ver. É o Vale da Paz. Precisa do estresse todo. Ah, estamos bem. Fala a tua, qual é a boa? Nada. Amo. É aqui, mô. A gente tem que encontrar os artefatos espalhados pelo mapa, entendeu? Vamos comer o macarrão do pai dele? Vamos. É o melhor macarrão da cidade. É ele? Não é lá, mi? Tu tá com dois papos aqui agora. Macarrão e lá, mi, a mesma coisa. Não é, não é. Não é. Você sabe que não é. É agora falar que miso, shiro e sopa é meu cuan. Não é. Tem uma diferente. Tem um tempero. Tem todo um trato aqui. Eu, como mestre da cozinha, eu sou mestre. Não, pera aí. Calma aí. Drango, esse é o... Oh, confuso o Tai Lung. Vamos pegar o Tai Lung. É aqui. Vamos pegar o Tai Lung. Toma. Falei que tá pronto. Já fui dando dash. Toma. Acabou pra ele. Já deu. Não, não dá. Tai Lung vai ver a gente e vai cair de lado. Aqui a gente vai dar uma surra no Tai Lung fácil. Olha, ó. Isso aí é, pô, mas não é o pouco da varada, é. Brinca. Caraca, ele tá no cinema. Pega essa água aí. Toma esse gole. Não é água não. É fogo. E o Tai Lung tá maior que a gente, não. Ele é bem forte. Ele é grande, mas não é dois. Vamos pegar ele. Ele é grande, mas não é dois. Expulsa o Tai Lung do palácio. Bora. Oxi. Vamos ver se você está convidado a se retirar. Deixa ele no canto. Bota ele no canto. Bota ele no canto. Bota ele no canto. Bota ele no canto. Eita, jogou pra cima. Pera aí. Caraca, o Tai Lung tem um chuto forte pra jogar. Eu já bloquei ele pra cima. Tai Lung, desgraçado. Calma, pera aí. Não é só xingar não. É só bater. É só xingar não. É só xingar o cara, velho. Que é isso? Ele é ator, ele é ator. E o pouco é o rapaz, né? Ele é ator, ele é ator, ele é ator. Cara, não tem que esquecer. Ele é ator, é contratado. Todo mundo odeia Tai Lung. Depois que ele sai de Madagascar, ele ficou meio ruim pro roteiro dele. Tipo o samba, ele. O chupou, foi justo, não. Pô, não. A gente, a gente, velho. Ih, cair em cima de mim, eu vou dormir. Aqui, a gente foi direto. Ah, ele vai dar aquele golpe lá, mun. Acabou, não acabou. O golpe do dedinho, o golpe do dedinho. O golpe do dedinho. Eita, mais dois. No canto, no canto. Guerreiro! Vamos mostrar o significado do dragão guerreiro pra ele, meu amigo? Não, o guerreiro sou eu, o dragão é tu. Vamos fazer de separar aqui também, né? Porque não dá pra ter dois dragões guerreiros. Eu fico com o guerreiro, tu fico com o dragão. Pode ser? Pode ser o contrário, não? Não, não. Não faz nem sentido. Capaz, né? É, né? Não tem que... Pô, não combina mais com a palavra dragão. Ih, eu não quero... Toma, Tai Lung! Ele começou a fazer um, sei lá, um articênico aqui no meio. A gente só tem que ter cuidado que a onça pintada tá em extinção. Ele é onça pintada aonde, irmão? Tu não tá vendo a onça aí? Ele não é onça pintada. Ele não é onça pintada. Ele não é onça pintada. Ele é onça pintada. Estou no Google. Tai Lung. Ele é um leopardo das neves. Olha aí, tô errada. Onça pintada. Olha aí, perdi o golpe agora. Todo mundo está aí, eu vou ver no Google aqui. Onça pintada. Tai Lung derrotada. Eu nem suei. E foi quase duas horas de filme pra derrotar ele. Zeramos o primeiro filme em 10 minutos? Pelo amor de Deus. Ah, não é o pai dele, não. Acabamos com o primeiro filme em 10 minutos. Não. Porra, se chamasse a gente, tem nem que falar para o filme 2. Mas, galera, eu vou deixar um filme pro X-Pershão e tenham gostado. É um mapa muito da hora de Kung Fu Panda. Então, valeu, galera. Beijos e até mais. Dá um papo aqui. Dá um girão, dá um girão. Toma. Brinca, brinca. Transcrição e Legendas Pedro Negri